Eu tinha apenas oito anos Quando nós nos conhecemos Lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava E a gente não fez o que era estudar E foram muitos anos feio Eu olhei pra ela e dei um beijo Naquela linda boca e ela correspondeu Mr. G, eu vivo em Goiânia E meu mundo gira E eu nem acreditava que aquilo era tão bom E a juventude brotava E eu me apaixonava pela vida do meu sol E aí veio o dia a dia Meu sonho eu crescia de viver pra lá pra sempre Um dia inteiro estudando Trabalhando e cantando Pra ter dinheiro pra gente E quando eu já me formar De repente Ela veio E falou na minha frente Quem tá feliz aqui hoje? A gente vai emitir essa felicidade pra ver Agora como é que vai ser esse show histórico na nossa carreira Pedido pra todo mundo dar uma agachada Prepararam E meu mundo estude Tchau Tem uma de água cria E congelou meu coração O céu E hoje me escolhe Só sei ficar com fogo Junto com meu violão Mazeio Minha mãe de manhãzinha Me gritou pra levantar E eu todo assustado Contei E a minha sonha, ela veio do que me sancionou no meu ouvido Todo o seu mulher criou em casa Amanhã tem a chorar e o que a gente faz com aquela pátria A dor é o seu esforço Agora isso, meu Jesus, que não vai ser namorada Despesado e carente Já tentei até o CN Vou completar meu calvário Só falta ser preso E a minha sonha, que não vai ser namorada